Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e após 4 anos e meio no Santos Futebol Clube, é hora de dizer adeus a Carlos Sanches, uruguaio, meia, 38 anos, vai para o Penharol, deixa o Santos após, como eu disse, 4 anos e meio. Eu, honestamente, sou muito ruim em matemática e não lembrava que fazia tanto tempo, afinal de contas, ele chegou logo depois da Copa de 2018, que ele disputou o Uruguai, inclusive, diferentemente de Brian Ruiz, por exemplo, ele teve condições de se manter no time, entre idas e vindas, é claro, boas fases, más fases, mas continuou, fez sua história e se tornou o maior artilheiro da história do clube entre os jogadores estrangeiros, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas vocês que me acompanham há muito tempo, sabem que eu fui muito feliz no dia em que ele ultrapassou um certo jogador. Mas, ciclos se encerram, o futebol não fica parado no tempo e eu vou ser bem honesto nessa primeira parte, depois a gente vai falar das coisas boas, mas é o certo, né? Já foi tarde, digamos assim, Carlos Sanches, deixa sua história positiva, é claro, mas não tinha mais condições há muito tempo de jogar no nível que o Santos exige. É um dos motivos, inclusive, para o Santos ser esse time de meio de tabela, a aceitação a jogadores do nível do Sanches, ou melhor, do que ele entrega recentemente. O Sanches é um cara que teve uma fase espetacular no River Plate em 2015, mas antes disso ele sequer tinha jogado pela seleção do Uruguai, por exemplo. Pensem comigo, se ele tem 38 anos em 2022, ele já tinha mais de 30 em 2015, quando ele foi campeão com o River, e jamais tinha pisado na seleção uruguaia. A boa fase dele foi um período muito curto, era o River, no México, a gente não acompanhou, e depois, especificamente, em 2019, no Santos. A partir daí, foi realmente bem difícil, as lesões atrapalharam, sem dúvida, principalmente aquela de 2020, mas 2020, 2021 e 2022, um futebol que não passou nem perto do que ele entregou em 2019. Muita gente, inclusive, pode até pensar, não, mas antes da lesão em 2020, ele se lesiona contra o Olimpia na Libertadores, ele estava muito bem. Não é verdade, tanto que ele faz um gol naquele jogo que o Santos vence lá no Paraguai, 3x2, se eu não estou maluco, e ele faz um gol de pênalti, e faz o Saizica, porque a fase era muito ruim, ele já não fazia gol há muito tempo, vinha jogando mal há um bom tempo já. Claro, parte de 2020 foi o Santos do Gesualdo, que aí não jogava mal, mas ele vinha mal já há um bom tempo, e acaba, infelizmente, se lesionando naquela partida. Acabou não fazendo parte do restante da Libertadores, que o Santos chegou até a final, ou seja, nos grandes jogos do período Carlos Santos no Santos, na era Santos, esses 4 anos e meio, ele estava contra o Flamengo, que é a grande vitória. Mas na Libertadores, que são os jogos, a jornada histórica que a gente viveu, ele não estava, não era mais uma peça tão importante, honestamente, não mudaria os resultados, nem para pior, nem para melhor, ter o Sérgio em campo, acho que foi indiferente, ele já não fazia tanta falta assim, infelizmente. Ele vai para o Penharol, era o seu time do coração, time de infância, muita gente achava que era o Liverpool do Uruguai também, mas o Liverpool foi o time em que ele foi revelado, o Penharol foi o time do coração, é o time do coração, ele vai lá e provavelmente vai encerrar a sua carreira. O seu contrato com os... Eu não sei o tamanho do contrato com o Penharol, já nem entro nesse ponto, mas o contrato com o Santos iria até julho desse ano, então uma rescisão amigável, e já não é a primeira vez que Santos e Sanches discutiram essa rescisão. Ela se consolida agora, mas ano passado, por exemplo, por volta de maio, se eu não estou enganado, já haviam notícias indicando que o Santos não via, na era bustos principalmente, o Santos como jogador útil naquele momento. O Santos optou por ficar, claro, o Santos também acabou aceitando sua permanência, mas mesmo no fim da temporada passada, ainda nesse ano de 2022. Por exemplo, tem uma notícia do UOL, do dia 19 de novembro, fim de contrato e ano ruim, Sanches tem futuro incerto no Santos. O Santos sabe da importância extra-campo do Uruguai, mas o desempenho dentro das quatro linhas foi ruim neste ano, nenhum gol, só três assistências em apenas 21 jogos. Como o salário é alto, para quem não tem tido um bom desempenho, o Santos não quer renovar. Ao mesmo tempo, o Santos cogita ter Sanches na comissão técnica. Chegou a ter isso cogitado, olha só, não se concretizará. O Meia tem boa relação com os mais jovens e é querido por todos do elenco, e funcionários. Mas não dava mais em campo mesmo? Como ele ainda quer jogar, claramente, você vai jogando pelo, ele ainda quer jogar, isso de comissão técnica não vai se concretizar. Pelo menos nesse momento, a gente não descarta o futuro. Não sei se o Sanches é um estudioso do futebol, se ele tem essa pretensão no futuro, mas ficam as portas abertas, sem a menor dúvida. Agora, duas coisas, aliás, uma coisa para que a gente anotava esse caminho, além dessas notícias, e uma outra que se encerra com essa saída dele. Vamos começar pela que se encerra. Aquela pressão para que o Sanches jogasse, né? Eu sou o cara que eu estou todo jogo na vila, onde quer que seja, eu vou, vocês sabem. E você sente, não só na internet, também na internet, mas pessoalmente, o que eu acho que é mais importante da gente sentir, que quando o time estava mal, o Sanches estava no banco, sempre uma parcela da torcida pedia, tem que botar o Sanches, tem que botar o Sanches. Uma parcela que já não acompanhava tão de perto, já não assumia, talvez, para si, que o Sanches não era o mesmo de 2019. Essa aura acaba, né? A pressão ao técnico, a pressão a quem está em campo, de que o Sanches precisa, precisa, no caso do técnico, ser colocado, e no caso dos jogadores, que tem um cara que é supostamente melhor que ele. Já não era melhor, honestamente, que os meias do Sanches não é melhor que ninguém nesse momento, mas sempre rolava aquela sombra, aquela aura de, precisa colocar o Sanches, isso se encerra. Agora, o que deu para anotar, e me levantou uma pulga, eu estava há alguns dias já pensando, foi a coletiva do Odair. Eu estava nela, né? E até agradeço ao Matheus, e ao Vinícius, lá do Grupo dos Membros, que eu pedi uma ajuda. Gente, quem puder achar esse trechinho, me mandar, eu vou super agradecer, enquanto organiza aqui o roteiro, e eles acharam. Começam 50 minutos, cravados, lá na coletiva do Odair Helmut, era a Santos TV, para quem quiser assistir, eu não vou colocar aqui, porque estou falando, e da última vez que eu coloquei imagens, apesar da Santos TV me jurar, e eu sei, eu acredito neles, que está tudo bem, o problema lá, de botar imagens da última vez, deu muita dor de cabeça, eu vou evitar nesse momento. Lá aos 50 minutos, o Odair começa a licitar os meias, depois de ser questionado, o Santos não contratou meias, o Santos não contratou meias, ele fala, o Soteudo em primeiro, aí ele fala, Ivonei, Miguelito e o Piranho. Depois de um tempo, alguém lembra do Ed Carlos, ele fala, Ed Carlos, bom jogador. E depois de mais algum tempinho, é um trecho de três minutos, então estou falando de segundos de diferença. Alguém lembra do Sanches, eu honestamente, eu estava lá, mas eu não lembro quem falou. E ao falar do Sanches, começa aos 51 minutos e 10 segundos, esse trecho, ele fala o seguinte, o Odair, sobre como ele enxerga o Sanches como o cara mais ecoado durante a carreira, e principalmente lateralizado. Obrigado, Odair Helman, porque eu falo isso aqui desde que eu surgi com o canal no dia 3 de janeiro de 2019. O Sanches fica caindo para a lateral, ele vai lá apoiar no alambrado. E o Odair não vai jogar com dois meias, o que é um problema para o Carabajal, inclusive, que também não é citado nessa listagem dos meias. Isso é importante já pontuar aqui. São dois caras, o Sanches pela direita e o Carabajal pela esquerda, que jogam de meias quando tem um volante e dois meias armando. Ou dois volantes, dois meias, enfim. O Odair não vai jogar assim. Ou, quer dizer, talvez não joga assim. Não há indícios de que joga assim. Então, o Odair primeiro esqueceu do Sanches, segundo descreveu um posicionamento do Sanches que ele não pensa em ter um jogador assim. Ou seja, desde a coletiva do nosso querido Maionese, eu já meio que percebi que o Sanches não seria utilizado. E super apoio, como o Bustos também utilizou pouco, enfim. O Sanches não é mais o mesmo de 2019, mas a gente agradece por aquele 2019, os seus grandes momentos, naquele ano que eu amo, vocês sabem, em São Paulo, aquele jogo contra o Flamengo histórico, mas já não dava mais e está tudo bem. Ciclos se encerram. Como foi o do Vanderlei, muita gente fala mas o Vanderlei foi embora. Hoje o Vanderlei acabou de ser rebaixado numa Série B com o Operário do Paraná. Ciclos se encerram. O do Sanches está encerrado, acho até tardiamente, mas está tudo bem. Vamos falar de coisas boas também. É o maior artilheiro gringo da história do Sanches. Eu acho muito legal. Vocês sabem que eu nunca gostei do Copete. Jogador, jamais pessoa. Então sempre torcia aqui abertamente para que alguém ultrapassasse. O Sanches era quem estava mais perto e conseguiu. Ultrapassou no 27, o Copete fez 26 gols, mas sai do Santos com 32 gols e eu não sei nem quantos gols o Soteudo tem. Deixa eu até procurar ao vivo. Aqui. Que eu sei que o link está fácil. Na Wikipedia tem a relação de futebolistas estrangeiros do Santos e tem os estrangeiros com mais gols. Exatamente. O Soteudo é o terceiro com 20 gols empatado com o Echevarrieta, um jogador que atuou em 1942 pelo Santos. Olha só. Molina é o quinto com 17. Então o Soteudo tem a 6 gols do Copete e a 12 do Sanches. O Soteudo não é exatamente artilheiro, ele joga mais em outra função ou da ele pelo jeito vai jogar de meia. Mas fica aí a expectativa do Soteudo talvez brigar com o Sanches. Mas também se não brigar, está tudo bem. O Sanches é um grande nome que marcou a história do Santos e está marcado por muito tempo ainda como o maior artilheiro. Acho muito legal. Até porque ele não é um atacante. A gente acabou de falar, ele é um meia. E ele fazia gols de falta. Batia bem. Pênalti. Chegou a pênalti do pênalti também, mas ninguém é perfeito. O Messi perdeu o pênalti na Copa e foi campeão. Está tudo bem. O Sanches tinha essa bola parada de uma maneira interessante. O pênalti foi uma maneira interessante. Foi extremamente útil em 2019, reitero. Então, principalmente aquele esquema do meia pela direita que entrava na área, naquela linha de 5. Saudades analisar aquela linha de 5. Enfim. Em 2020, ele pode ter caído de produção e cai de fato. Mas eu lembro especificamente de uma coisa que eu falei. Eu não sei se eu falei no canal. Agora, faz quase 3 anos. Eu já não lembro se eu falei no canal ou se foi só nas redes sociais. Nas redes sociais, eu sei que eu fui muito atacado. Porque eu tinha conseguido uma informação. Eu não sou muito de ficar pegando informação interna do clube. Não há o meu objetivo aqui no canal, que é a análise. Mas chegou a mim uma informação e eu confiei e se mostrou verdadeira de que o Sanches liderava dentro do elenco um posicionamento de olha, o que o Jesus Alva está falando é bobagem, gente. Vamos jogar de um outro jeito dentro de campo. Vamos nos arrumar nós mesmos dentro de campo. E eu fui muito atacado antes do Jesus Alva ser demitido por isso. Eu lembro o rostinho de todo mundo. Não lembro o rostinho. Mas eu lembro o nominho de muita gente que me atacou naquele período e se mostrou verdadeiro. Depois outras pessoas também conseguiram cravar essa informação de que o Sanches puxou para ele e enxergou que o Jesus Alva não estava dando certo e falou, gente, vamos mudar um pouquinho entre nós. Jogadores fazem isso dentro do elenco. E o Sanches foi o líder desse momento. Foi muito importante. tanto que o Gesaldo acabou indo embora e ninguém sente falta, não é mesmo? Então, ele também foi importante fora de campo nesse momento e em outros, como eu acabei de ler na matéria do UOL. Muito querido internamente. Para finalizar, é ídolo? Minha resposta para isso é sempre a mesma em todos os nomes que você levantar. Do Pelé? Não, Pelé é outro nível. Pelé é incontestável. Do Neymar, porque muita gente não gosta, ao, sei lá, o Joel Camarones. É ídolo? É pessoal. É pessoal. Se você quiser ídolo ao Trário Sanches, está tudo bem, super apoio. Não é meu ídolo pessoal, acho que não atingiu o que eu considero importante para que eu chame de ídolo, que, enfim, são questões pessoais, não preciso listar aqui. Não é meu ídolo, mas pode ser o seu e está tudo bem. Não acho que jogou bola o suficiente para isso, mas tem dados históricos, como é o maior artilheiro estrangeiro. Se isso para você serve para considerar do ídolo, está tudo bem, está tudo ótimo. No nível Santos, que tem Pelé, Pepe e Neymar, e outros, só para eu não me prolongar, não acho que esteja lá, não acho que saia como um ídolo histórico do clube. Mas o ídolo de uma geração que sofre, sem títulos, que sofre com campanhas sofríveis, eu acho que ele pode se encaixar como um cara que lutou o tempo inteiro para melhorar isso, que mostrou em campo um amor à camisa, que tentou fazer com que o Santos fosse melhor do que é nesse momento em ter o super inteiro. Então, minha resposta para a pergunta é ídolo, vai de você, está tudo bem se for, está tudo bem se não for também, acho que o Santos deixa uma história bonita, mas o ciclo já tinha se encerrado há algum tempinho e agora se encerra oficialmente. Crestos, inclusive, esqueci durante o vídeo, ao Wilson Mendes, que é um radialista, jornalista, lá do Uruguai, que deu em primeira mão isso na manhã de quinta-feira, está certo? Beijão, valeu Santos, obrigado mesmo, boa sorte, seja feliz e se estudar futebol, por mim pode voltar na comissão técnica. Tchau.